Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JP e estamos de volta com mais um Smart Coruja. Ó, falamos certo, caraca. O cara tá fazendo seu primeiro podcast aqui comigo, né? Você viu? Quem que eu sou, JP? Quem que você é? Se apresente pro pessoal, fala quem você é, o que você está fazendo aqui? É um bolo? Eu sou o primo, também conhecido como Nicolas, mas na verdade só conhecido como primo lá no Liga. E hoje, nossa, eu não posso deixar de perceber que esse lugar é muito lindo, JP. Você gostou? Eu não quero mais ir embora daqui. É muito bonito. É bem confortável, dá vontade até de dormir aqui, né? Não, acho que eu vou ficar aqui. Até o próximo. Não, porque eu tenho task, né, mano? Então a gente precisa fazer. A gente ainda tem outros podcast, então a gente vai estar muito tempo aqui também, muito tempo. Então a gente tem o primo como um host aqui comigo, novo, então vocês vão ter esse rostinho lindo, de criança, né? Rostinho de bebê, bem cuidado. Aí junto com a gente durante esse podcast. E a gente vai conversar de um assunto muito legal hoje, hein? É um assunto que eu queria ter conversado há muito tempo atrás, quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade. Por isso que eu quero conversar ele agora. Ah, você tem 18 anos de idade? Eu tenho 18 anos. Ah, mas você já tem essa oportunidade de carreira, não tem? Sim, sim, mas nunca é demais, né? Porque eu já fico preocupado já, ele tá procurando outra oportunidade. Aí eu fico preocupado. Informação nunca é demais. Ah, é verdade, gostei, gostei, gostei. Então hoje a gente vai conversar sobre carreiras, como você vai iniciar a sua vida aí de trabalho? Ou de estágio, né? Você começou já com estágio ou com trabalho? Eu comecei como voluntariado, na verdade. Voluntariado, olha só. Voluntariado. Aí sim, vamos conversar sobre isso então. Com certeza, mas já estou com estágio. Então temos duas convidadas pra falar com a gente sobre isso, explicar como que funciona essa vida e como pode facilitar o caminho aí pra você. A gente tem primeiro a Amanda. Amanda, conte um pouquinho quem é você, como, de onde você é, o que você gosta de fazer. Fala aí pra gente. Oi, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Eu sou a Amanda Carola, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Psicologia, sou pós-graduada em Desenvolvimento Potencial Humano e ainda hoje sou estudante da pós-graduação da FIA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. Eu já, eu parei no... sou psicólogo. Eu nem sou ainda. Não, eu mesmo sou, mas você não é... Eu sou estudante. Isso é ótimo. Estudar nunca é demais. Mas, exatamente. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Logo tem outros pela frente. Alguns. Alguns vários. Alguns muitos. E não vai acabar, porque você vai precisar estudar pelo resto da sua vida. Mas já percebeu, né? Olha, eu tô fazendo mestrado e digo assim, ó. É. Você tem que estudar pelo resto da sua vida, meu Deus. Mesmo, mesmo. E a gente também tem a Patrícia. Patrícia, presente pro pessoal. Fala aqui, você é. Patrícia, analista de carreiras primeiro. Obrigado pelo convite. Aqui no Smart Coruja. É um prazer ter você aqui pra gente também. Segunda vez, acho. Ó, tá ficando famosa já. Ficando famosa. A gente vai fazer uma carteirinha de fidelidade. Aí no quinto, a gente dá um presente pra você. Pode cobrar. A gente vai cobrar. Pode cobrar. Cobra também, tá? Com certeza. Casada com uma pessoa da área de tecnologia. Até eu brinco que são, tanto ele, quanto tenho dois filhos também. São eles que me trazem essas competências de inovação, criatividade. Tenho um pouco mais aí de 17 anos em RH. Estão trabalhando em todos os subsistemas de RH. Mas mais fortemente em recrutamento e seleção. Em 2020, recebi a proposta de ir pra FACENSE para trabalhar na área de carreiras. E hoje trabalho com a parte de mentoria, consultoria de carreiras pra jovens. Então você trabalha lá no FACENSE, certo? Trabalho lá no FACENSE. Juntos com a gente. Tá na nossa casa, tá na nossa vivência, na nossa família. Falando em carreiras, pode chamar a Patrícia. Nossa, que slogan. Falando em carreiras, se chama a Patrícia e você também. Vem, vem. Bom, a gente já percebeu aqui que as convidadas de hoje são as pessoas que minha mãe quer ter como filha, né? Ela quer que eu seja assim quando crescer, então... Olha só. São realmente pessoas que foram bem sucedidas na vida, né? É, eu não sei se eu sou exemplo de filho. Assim, questão de... Eu saí de um curso, fui pro outro, terminei um, fui pra outro caminho que meu pai não queria. Mas deu tudo certo, né? No final deu tudo certo. O que importa é onde chega. É, não. Gostei. Nossa, a gente tá filosófico já no FACENSE. Hoje estamos filosóficos. Muito bom. Amanda, é só falar, onde você trabalha também, pessoal? Hoje eu trabalho no FIT. O FIT é um instituto de pesquisa da FLEX. Show. E eu trabalho lá como HRBP do site de tecnologia. E eu tô sendo desafiada constantemente aí pra aprender mais sobre tecnologia e pra apoiar e ajudar aí todos esses profissionais da área. É, mesmo que você trabalhe com recrutamento, você tem que entender um pouquinho pra saber qual caminho tá indo, né? Exatamente. Entendi. É... É um desafio. É um desafio. Você também passa por esse desafio? Porque já na FACENSE são várias áreas, né? Não, então, na realidade, a minha experiência é em recursos humanos. Então, assim, mais de 15 anos fazendo recrutamento de todas as áreas. Consequentemente, como RH, a gente tem essa responsabilidade de conhecer muito da parte de comportamento, mas também alguns requisitos técnicos. Sempre a gente tem um gestor junto com a gente. Pra ajudar a filial. Exato. Não, entendi. Mas é importante. Não deve ser fácil, né? Nossa Senhora, não é nem um pouco fácil. Imagina alguém me entrevistando. Eu ia ter dó da pessoa. Eu não imagino alguém te entrevistando, sabia? Eu ia ter dó da pessoa. Na verdade, eu tive. Das vezes que eu tive experiência, eu falei, coitado da pessoa. Não é normal, né? Mas você também já passou por essa parte de recrutar, né? Já, é verdade. Várias vezes. É verdade. Já passei. Ah, é. Exatamente. Ai, que coisa que você. A gente teve essa conversa. Olha só. Muito bom. É, não sei se foi boa em questão de... Então, eu não sei se eu fui bem. Eu vou descobrir hoje. Depois dessa conversa, eu acho que eu vou ver se eu faria de novo do mesmo jeito. Eu acho que provavelmente não. Provavelmente eu também vou melhorar. Mas tá tudo bem. Bom, gente. Eu quero começar falando. Qual o primeiro passo? A pessoa terminou o terceiro ano, que eu chamava de colegial. Na verdade, já mudou de novo. Ensino médio. É, eu chamava de colegial. Terminou lá o terceiro ano. Tá perdida na vida. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Quero começar a trabalhar. O que é o primeiro passo aí que vocês indicarem? Você ou eu? Você. Pode descansar. Então, tá bom. Acho que, assim, sugestões, né? Buscar por uma faculdade, uma universidade que realmente tenha a conexão, a ligação entre teoria e prática. O que eu quero dizer com isso, né? Eu já estive do outro lado. Já recrutei muitos alunos facens, inclusive. Então, assim, o que é diferencial? Você ter, estar em uma instituição que te dê a oportunidade de passar por núcleos, por situações. A gente fica em prática, né? A gente fica em prática, né? Em prática, em projetos. Hoje a gente tem algumas ações, como o UPX, que trazem, que dão a possibilidade de vivência para o aluno. Até a gente estava conversando aqui um pouco antes, é um movimento de... Na empresa, você tem várias situações. Dentro da faculdade, é um pequeno projeto. Então, é uma experimentação. É um espaço seguro para você testar, para você poder errar, para você receber feedback, né? Exatamente. Acho que o interessante é, quando a gente sai do terceiro colegial, é uma decisão muito difícil. Nossa, o que eu vou fazer pelo resto da minha vida, né? E nem sempre precisa ser pelo resto da sua vida. É que é uma coisa que mudou, né? Exatamente. Mas o pessoal falava, não, é para o resto da vida. Você vai pegar isso aqui, segue... E você precisa seguir isso para sempre. Não, e o interessante é, quando sair, quando estiver no terceiro colegial, já ir pesquisando cursos, onde que eu posso atuar, quais faculdades são interessantes para eu poder atuar dentro desse curso. Então, é ir conhecendo para que, lá na frente, quando você terminar o terceiro colegial, você consiga prestar as faculdades e os cursos, e que seja algo interessante para você, né? E esse colocar em prática é o mais importante, eu acho que hoje em dia, né? Antes, a parte teórica, eu acho que era muito importante. Pelo menos, é que eu também já estou com 27 anos, e a gente vai vivenciando essa diferença, né? Acho que quando a gente se formou lá atrás, no terceiro ano, a gente via, tipo, ah, não, beleza, a parte técnica. Já começou a ter uma diferença, tipo, não tão importante. É importante, a gente sabe. Ainda mais, sei lá, para a parte de tecnologia, né? As engenharias e tecnologias. Precisa, precisa. É, áreas de humanas. Eu entendo que técnica sempre tem... Sempre vai ter uma base ali. É importante. Sim. Agora, se a gente for perguntar para uma área de recursos humanos, a gente tem um jargão em RH, que a gente comenta, você contrata pela parte técnica e você, às vezes, desliga pelo comportamento. Porque você tem um excelente técnico, um excelente estagiário, um excelente aprendiz, porém, na hora do comportamento, ele não sabe se relacionar, ele não sabe negociar. Existia um perfil antigo da área de tecnologia que era o desenvolvedor simplesmente... E sentava na mesa. E não falava com ninguém. Hoje, esquece. Não é isso mais o que o mercado espera. Eu estou indo bem. Eu falo muito. Exatamente. Relacionamento, comunicação são pontos-chave. E daí, a gente tem muitos outros. Resolução de problemas, né? Acho que tem um outro ponto que a gente não abordou aqui também, mas como você falou, ah, sair do terceiro. O que eu posso fazer? Antes até de sair do terceiro, acho que tem algumas escolas que elas propiciam também, proporcionam essas atuações práticas. Isso manda uma massa, né? Exatamente, esses projetos. Inclusive, a FACENSE tem algumas ações também nesse... Verdade, né? Pro pessoal do ensino médio. Eu queria tanto isso na minha época. Olha, eu... Você passou por isso? Eu passei um pouco por isso, mas eu queria tirar uma dúvida, inclusive. Como é que a gente acha essa linha entre o que você gosta e o que é fácil de você arrumar um emprego ou o que é rentável, por exemplo? Eu não sei se eu diria fácil arrumar emprego. O que é menos difícil. Ao meu ver, assim, a gente não pode ser hipócrita e dizer que a parte financeira não é importante. Óbvio que é importante. É o que sustenta, né? Porém, exato, você pode ganhar muito, aquilo vai te ajudar, vai te deixar feliz por dois, três, quatro, cinco meses, seis meses, aquilo vai acabar. Porque a sua motivação, o seu propósito não tá ali naquela atividade, entendeu? Ou trabalhar naquela empresa, não combina com você. O que eu sugiro hoje quando eu tenho contato com jovens que estão em busca de orientação? É a experimentação. Por isso que esses projetos, contatos com empresas são, assim, diferenciais. E um outro ponto também é a aprendizagem. A aprendizagem, os programas de aprendiz, são a possibilidade do aluno, de repente, se engajar em uma ação e falar assim, putz, gostei da área de engenharia mecânica, gostei da área de elétrica, ou gostei da área de saúde. Não tô trabalhando na área de saúde, mas eu trabalho próximo, trabalho com psicólogos. Então, você começa a experimentar aquela profissão. Mas ainda é, de repente, tenho curiosidade por três possibilidades de profissão, de atuação. Vai conversar com essas pessoas. Dentro da orientação profissional, a gente tem esse momento no qual o aluno conversa com profissionais da área, que já estão atuando, pra passar essa experiência. Exatamente. Eu não tive isso quando eu era o menor. Tive amigos que cursaram. Cara, que triste, eu vou chorar daqui a pouco. Projeto de vida hoje é uma matéria já dentro do ensino médio. Ah, é? Já. Entrou este ano. Se não foi neste ano, foi no ano passado. Porque eles entenderam que é importante. Precisa, é fundamental, porque eu saí, tipo, quando eu saí com algumas opções, né? Eu fiquei aqui, eu fiquei na Facens, porque era engenharia, da computação, que é algo que eu achava que ia dar bom pra mim. Achava, porque depois eu saí, mas essa é uma história pra outro podcast. Só que foi o início de realmente sentir como que é uma faculdade também. Porque, cara, é muito diferente também, né? Da nossa... Do ensino médio e tal. Então, só que eu não tive contato nenhum. Então, eu também não tive contato com engenheiros. Sei lá, tive um amigo do meu pai, que era engenheiro, e falou, nossa, legal, vai lá, faz engenharia. Muito bom. Eu falo, mano... Acabou. É, era só isso que eu tinha. Agora, eu acho que tem mais possibilidades, né? Então, eu... Isso que você mencionou de você começar um curso e não terminar, é uma coisa que me assusta muito, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho um tio... Desculpa, cara. Ele iniciou na engenharia da computação, na USP, e decidiu largar porque não gostava. E aí, a gente vê muitos casos das pessoas que começam num curso e realmente acabam abandonando. Mas é aquilo que a gente falou, né? Que tá tudo bem. Sim. É muito difícil você, com 18 anos, ter que decidir o que você vai fazer. E alguma coisa que, provavelmente, você não estudou no terceiro ano. É algo muito novo. Então, até voltando até na sua pergunta, quando você perguntou, ah, o que que é... Qual que é a linha tênue ali entre eu gostar do que eu tô fazendo e encontrar o emprego? Eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, quando realmente a gente acha que é aquilo que a gente vai seguir, o emprego, ele vai vir. Porque você tem... Você gosta, você é dedicado, você vai atrás de procurar, porque a faculdade dá a base. Mas o restante, você precisa procurar fora. Você precisa ter contato com outras pessoas, como a Pathy falou. Procura as pessoas. Ah, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um profissional da área de tecnologia. Hoje, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa que você tem. Conecta com as pessoas, chama pra conversar, bater um papo e trocar a experiência. Saber como que é o dia a dia dessa profissão. O que que você faz? E isso vai te ajudar. Ah, vou ligar. Gosto da teoria, mas a prática tá fazendo sentido? Tá. Então, legal ir por esse caminho. E se você, em algum momento, você vê, nossa, tô começando uma faculdade, parece que não é aquilo, não tem problema mudar. Não é aquilo mesmo. Não é aquilo. Não é aquilo. Dói por mim, não é aquilo mesmo, tá? Não espera os quatro anos pra existir no quarto. Você pode existir, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Exatamente. E você vai encontrar outros caminhos que fazem mais sentido pra você, que isso é importante. Eu acho que assim, complementando história, jornada, né, a minha estrutura, a minha base sempre foi em recursos humanos. Uns 15, 17 anos em RH. Hoje eu trabalho com RH? Não. Mas eu fui me especializar na parte de carreira. Porém, contudo, entretanto, todavia, o RH, a parte de recrutamento de seleção, é o que eu utilizo hoje fortemente. O conhecimento que você teve. Percebe? Então, assim, nada é jogado fora. Nenhum conhecimento é jogado fora. É, até mesmo... Aquilo que você comentou comigo, a gente tava preparando lá um evento lá pro Liga, que foi o Town Hall, no nosso caso lá. Aí você falou assim, nossa, Jota, você tem um... você fala muito sobre a parte técnica de programação. Sim. Lembra? Sim. Aí eu falei, mano, é porque, né, eu fiz quatro anos disso. Ah, por que você não continua? É, só não. Mas... Só não. Mas é algo que você carrega pra sempre. É um conhecimento que você carrega pra sempre e que, querendo ou não, no seu dia a dia, você vai usar de alguma forma. É aquilo que você também comentou. Tipo, conhecimento nunca é demais. Mas eu fiquei com uma curiosidade que é... Você que tá lá no Fit. Que a gente já conhece, que é muito conhecido em questão de inovação. E também tem alguns eventos que o Fit faz, não é? Tem. Pra atrair mais projetos e tal. Que é aberto ao público também, o que eu acho muito legal. Participe. Sim. Tá? É legal mesmo. Tipo, e é bem desafiador. Não é fácil. Entendeu? Porque o pessoal que vai lá, tipo, leva projeto que... Eu falo, mano, da onde eles tiraram isso? Vocês utilizam, mesmo sendo gigantescos, também o LinkedIn pra recrutamento ou não? Sim, sem dúvidas. O LinkedIn é uma forma da gente recrutar. A gente tem também o site do Fit, onde tem... Em um campo tem escrito Faça Parte. Lá tem todas as vagas publicadas, né? Que as pessoas podem se candidatar. E também outros sites, né? Que a gente divulga as vagas do Fit. E específico pras vagas de estágio, quem faz o nosso recrutamento é a Nubi. Né? Então, os estagiários que queiram se candidatar pras vagas de estágio, é só entrar lá na Nubi e cadastrar o seu currículo. E, como a Pati falou, de aprendizes, que também é uma oportunidade de iniciar no Fit e também na Flex, é o item que é o nosso parceiro. Então, não só lá, como também a gente tem algumas vagas que são publicadas no próprio site da Flex. Pra quem tem interesse e quiser se candidatar, também tem nossas vagas publicadas lá. E na Facenda, a gente tem... O Portal de Carreiras. O Portal de Carreiras. O Portal de Carreiras. Inclusive, a gente divulga algumas oportunidades também. A Nubi é super parceira nossa, né? Então, a gente sempre traz oportunidades da Fit, do Fit Flex lá dentro. E o LinkedIn também... É, você trouxe um ponto legal. Vou falar sobre o LinkedIn. Pra mim, assim, o LinkedIn acho que é uma ferramenta super bacana. Nem todos os alunos possuem. É que eu gosto muito do LinkedIn. É que eu acho que... Por exemplo, um outro emprego que eu tive, foi só pelo LinkedIn. E foi, tipo, o chefe lá da empresa, ele tinha feito uma propaganda no LinkedIn pra recrutamento. Então, ele fez um ads lá do LinkedIn pra esse recrutamento específico que ele queria. Aí eu respondi, só que eu respondi sem pretensão nenhuma. Sabe quando você fala... Sempre expectativa. É, eu tô lá de boa, é de graça. Aí eu respondi e ele falou, não, eu quero marcar uma conversa com você. Eita, beleza. Eu não tava preparado pra isso. Mas tudo bem, né? E vamos lá. E também eu fui despretencioso. Sabe quando você fala assim, ah, vamos só lá. E eu fui conversar. Eu fui de boné e shorts pra começar, né? Que era uma... Não vá assim em entrevista. Não é um bom exemplo. Aí eu fui despretencioso, conversei. Só que o cara viu que na conversa, no diálogo, passei todo o meu conhecimento. Eu falei, cara, a gente precisa exatamente disso. Tem outros entrevistados, mas eu gostei muito do seu perfil. Você é o candidato. É, tipo, eu gostei muito do seu perfil. Você pode vir amanhã fazer o... Sei lá o quê. Psico alguma coisa. O que... Desculpa, se você é louco ou não. Psicotécnico? Não é isso. Eu não sei. É isso. Psicotécnico que você faz na outra escola, né? Eu não sei. Qual que é o nome? Eu não lembro o nome desse teste, gente. É, mas é um teste que você faz um risquinho, um monte de letra. Eu tenho quase exlexia, assim, então foi terrível. Porque era um teste que era, tipo, Q, P e B. Aí você tinha que riscar só o quê? Eu falava, meu Deus do céu, que tortura. Mas tudo bem, eu acho que eu passei, porque eu fui contratado. Então, eu acho que eu passei. Eu acho que não importa muito se você sabe muita coisa. Se você não sabe riscar o quê, eu acho que é... Mas era muito difícil. Era muito difícil. Essas letrinhas estavam assim pra mim, ó. Aí, mas beleza. Eu passei e tal. E foi legal, porque foi tudo pelo LinkedIn. E eu tenho outro exemplo também de um... De um irmão, de um amigo meu, que também foi tudo pelo LinkedIn. E de uma empresa que é na Grécia. E ele conseguiu o contato dessa empresa pelo LinkedIn. Então, tipo, é muito importante o LinkedIn. Na minha visão, pelo menos. É muito importante. Assim, na minha visão, no meu meio. É o currículo online, né, que você tem agora. E além da... A gente pode ser... A empresa, ela também pode ser ativa na busca. Então, por exemplo, as pessoas que têm LinkedIn e que a gente tem um perfil interessante, as nossas recrutadoras, a gente tem duas recrutadoras. Só da área de tecnologia no FIT. Elas vão em busca desses profissionais e elas fazem o contato com os profissionais. Que legal. Então, muitas vezes, nem sempre as pessoas se candidatam, mas a gente identifica um perfil interessante e a gente entra em contato com ele. A gente faz hunting. É. É uma caçada mesmo de talentos. E daí, acho que um ponto, assim, dado interessante. Ah, legal, você tá falando que o LinkedIn é importante. Quanto? Eu diria que mais de 80% hoje das oportunidades são divulgadas dentro do LinkedIn. Caramba. Então, o hashtag fica a dica. Exatamente. E daí, ah, tá, mas eu tenho meu LinkedIn, tá lá com o meu nome, aluno, XPTO. Não. Tem que cuidar. Tem que cuidar, atualizar. Exatamente. Deixar o... Colocar uma fotinha legal, colocar as experiências. E mesmo, ah, eu não tenho nenhuma experiência profissional, dá pra eu fazer um LinkedIn? Sem dúvida. Faz o LinkedIn, coloca se você tem algum voluntariado, alguma coisa que você faz, algum curso que você já fez dentro da Facens ou fora, deixa lá registrado aqui. Vai ser importante pra você buscar empregos e as pessoas te encontrarem também. Sobre. Tem lá a parte do sobre. O que que eu coloco? Coloca... Eu sempre brinco com os alunos. Faz um storytelling. Conta um pouquinho sobre você. A gente fez aqui a apresentação. Eu poderia fazer uma apresentação bem básica. Sou Patrícia e tal, tal. Não. Conta quem é você. Quantos anos você tem. Qual que é a sua experiência. Qual foi o voluntariado ou o projeto mais relevante na sua vida. Quando a gente fala de competências comportamentais, soft skills ou competências socioemocionais, você desenvolve em qualquer lugar da sua vida. Você desenvolve num projeto, num voluntariado na igreja. Você desenvolve num grupo de vôlei que você joga, porque tem liderança, tem comunicação, tem gestão de conflito. Então, você pode trazer esses itens de uma forma mais sucinta, dentro do LinkedIn, contando um pouquinho sobre você. Você sabia disso? Eu definitivamente não sabia disso. Você alguém quer dizer que está atualizado? Definitivamente não. Vai lá, marca uma orientação. Mano, vem aqui falar comigo que a gente atualiza. Eu posso também? Com certeza, com certeza. Olha, o Jatopê comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que ele foi na entrevista de Boné e Shorts. A vestimenta da entrevista... Serve do água, é isso? Definitivamente não. Era vestimenta, eu entendo. Definitivamente sim. Eu entendo que a vestimenta você precisa de direito, né? Mas a questão de nervosismo. Eu sei que muita gente fica muito nervosa. Você fica nervosa? Não. Não sei, mas não fico. Você estava um pouco nervoso conversando comigo. Sério? Só um pouquinho. Deve eu perceber assim, tipo... Triminha, vozes... Mas você foi bem, você foi bem. Bom, a gente está aqui, né? É verdade. Faz sentido. Essa questão do nervosismo, muita gente fala, não, você tem que ir para a entrevista e você não pode ficar nervoso. Você tem que manter a calma 100%. Só que, na minha opinião, eu não sei se funciona bem assim. Porque quando a pessoa está entrando para uma primeira vaga de estágio, eu acho que quem está entrevistando sabe que essa pessoa está nervosa e não sei se acha que ele leva, né? Sem dúvidas. A gente... É importante assim, você falou da vestimenta e do nervosismo, né? A vestimenta é importante você conhecer um pouco, ah, como que é a cultura da empresa? É uma empresa mais conservadora? É uma empresa mais tradicional ou não? É uma empresa que está... É uma empresa que está mais... Num modelo mais inovador? Descolada. Descolada. Você vendia boné, JP? A empresa vendia boné? Não. Mas era bem de boa, porque era uma startupzinha, assim. E o pessoal era... Em geral, na área de tecnologia, é um movimento mais disruptivo, mais aberto, né? E o nervosismo... Ele faz parte. Então, é importante também que o recrutador, ele sabe que isso acontece. Geralmente, ele leva para um caminho, se você está muito nervoso, fale mais sobre você, que aí é onde você já sabe falar, para depois entrar na sua experiência. Então, a gente sabe que o nervosismo acontece, né? A gente releva isso, né? Mas o estagiário, a pessoa que deve estar sendo conduzida ali na entrevista, precisa se preparar antes, né? Para que consiga se comunicar, porque é dali que a gente vai saber, vai entender um pouco mais sobre os skills das pessoas. Então, acontece, a gente releva, mas é importante se preparar e ir tranquilo para a entrevista, porque é um bate-papo sobre as suas experiências, e quem mais sabe sobre as suas experiências... É você, né? É você. É você. Você vai poder contar sobre tudo. E falando sobre experiência, o que eu acho muito legal, a gente tem uma experiência aqui para nós, no Pio da Coruja. Pio da Coruja, aqui, para explicar para você e para as convidadas, é quando alguém manda um videozinho para conversar com a gente sobre algum assunto. Fechou? Então, hoje a gente tem a Lohane, ela vai explicar um pouco como ela conseguiu, através das experiências dela que teve na Facens, né? Com o Gink, a primeira oportunidade de emprego dela. É bem legal, vamos dar uma olhadinha ali. Oi, tudo bem? Eu sou a Lohane, aluna de Engenharia de Produção da Facens. Estou no último semestre, e vim aqui hoje a convite do pessoal do Smart Coruja para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com as atividades extracurriculares, e como elas me levaram a trabalhar numa multinacional brasileira sem eu nem me inscrever no processo seletivo. Eu sei que parece meio estranha essa história, mas vai fazer sentido. Bom, quando eu entrei lá na Facens, eu descobri que existia um universo de possibilidades de centros de inovação e laboratórios para eu colocar em prática todo o conhecimento que eu ia adquirindo em sala de aula. Então, eu fui dar uma olhada e me identifiquei mais com dois deles. O LIS, Laboratório de Inovação Social, onde eu participei do Troto Solidário, da EcoGink, e de alguns outros projetos. E o FACE, Facen Centro de Empreendedorismo, onde eu fiz alguns cursos, como o de oratória, por exemplo, e participei também do RAC de Inovação. No RAC de Inovação, os alunos são desafiados a resolver um problema real de uma empresa. Então, é uma experiência bem interessante. E eu me inscrevi com alguns amigos para resolver um problema na época da Companhia Brasileira de Alumínio. E nós ficamos em primeiro lugar. E como parte da premiação, fomos convidados a conhecer a fábrica, que fica lá na cidade de Alumínio, e também a almoçar com alguns gerentes, o diretor do Negócio Transformados e todo o time de desenvolvimento de mercado e inovação. E ali naquele momento, eu pude comentar sobre as outras iniciativas que eu já tinha participado, sobre as experiências que eu tinha na Facens, e acabei me destacando a ponto deles pedirem o meu contato. E uns meses depois, eles me convidaram para participar de um processo seletivo. Isso mesmo, eles que me convidaram, porque eles tinham uma vaga de estágio aberta e lembraram do meu perfil. E aí, eu participei da entrevista, né? E deu tudo certo. Entrei como estagiária e hoje já tenho três anos de CBA. Dois anos como estagiária e um ano como funcionária efetiva. Então, se eu posso deixar algum conselho para você, é se permita experienciar todas essas atividades, participar dos centros de inovação, porque, sem dúvida, isso vai fazer diferença tanto no seu currículo, mas, principalmente, vai te ajudar a desenvolver algumas habilidades comportamentais, algumas soft skills, que vão fazer com que você se destaque não só num processo seletivo, mas também em outros ambientes em que você tenha contato com pessoas que trabalham nas indústrias ou em alguma empresa, algum ramo que você se interesse. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem me conhecer um pouco mais, bater um papo sobre essas e outras experiências, é só me procurar nas redes sociais. Lohane Loyola. Um beijo. Mano, é muito bom, né? A gente vê que tem diversas formas de ter experiência que as pessoas, às vezes, esquecem, né? Ainda mais se a gente é aluno, eu ainda sou aluno, né? Então, a gente é aluno, a gente acaba de falar, ah, não, mas não tem, ou não vale tanto assim, aí tudo vale, né? Sempre é uma boa maneira de conseguir experiência, né? Exatamente. E quanto mais experiência a gente tiver, mais coisa a gente vai colocar no currículo. E agora, falando de uma oportunidade no FIT, em janeiro do ano que vem, a gente tem o famoso programa de férias. O programa de férias são estudantes que a gente recruta para passar um mês dentro do FIT durante as suas férias. Um mês? Um mês. Caramba. O mês de janeiro todo. As inscrições vão começar a partir de novembro, então acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai postar por lá. Mas é um programa onde as pessoas podem conhecer mais sobre o Instituto, conhecer mais sobre tecnologia e desenvolver um projeto junto com a gente. Então, é um programa super interessante que para quem quer conhecer, quer saber mais o que é essa área de tecnologia, como você falou, será que eu gosto? Essa é uma oportunidade. Já vai ver na prática, né? Se gosta ou não gosta. E sabe uma coisa que eu já reparei? Muitas vezes, esses a mais que a gente faz em normalmente centros de inovação, contam até mais que a faculdade. Porque a faculdade todo mundo tem, né? Hoje, o que mais tem é aluno, por exemplo. Sim. Mas o a mais é muito difícil de achar. Então, acho que a pessoa que está olhando o currículo, ela olha a faculdade tudo bem e o que ela fez além disso, né? Exatamente. Acho que é uma coisa extremamente importante e que na facência a gente tem muito, né? Em todos, é. De diversas áreas. O Liga, tá? O Liga. O Liga, a gente aqui, entendeu? Também. Até, inclusive, eu lembrei, estava fazendo meus resumos aqui, eu lembrei que dentro do programa de estágio do Lince, alguns alunos conseguiram bolsa para mestrado. Sério? É um instituto muito bacana. Que legal. Então, assim, olha aqui. Ah, por exemplo, não, mas eu quero ir para a área acadêmica. Tem possibilidade também por meio de um centro de inovação. E fica a dica também, pessoal, que se você estiver num centro de inovação lá da Facens, né? Você pode, às vezes, dependendo do centro, como funciona e do seu desempenho, pode até ser contratado e você ganha bolsa lá também, na Facens, né? Então, você faz a sua faculdade, ó, na faixa. E além disso, tem a bolsa de posta também, se não me engano, né? Sim, sim. Então, é só vantagens, apenas vantagens. Uma coisa que eu acho extremamente interessante é o processo de voluntário, que eu participei por 3, 4 meses. Cara, você que foi... Ai, o pessoal aumenta muito do voluntariado do Liga. Então, foi uma experiência. Participe com a gente, seja você também voluntário do Liga. Uma coisa que eu acho super válida, inclusive, é, por exemplo, a gente entra como estagiário depois e não percebe. Parece que a única coisa que você faz é duas horas a mais. Porque, assim, toda aquela pressão de você entrar, conhecer as pessoas, saber como o pessoal trabalha, não existe, sabe? Você já está acostumado. É, porque você já teve a experiência, viu se aquilo deu médico você ou não, né? Exato. E você pode falar, não, e tudo bem. E a gente pode falar, não, e tudo bem também. Porque eu acho que é um caminho de mão dupla lá, né? Exatamente. E o programa de férias também é uma porta de entrada para o estágio dentro do FIT. Então, aproveitem. Acontece de vocês trazerem, então, puxarem. Acontece. Ah, que legal. A porta é aberta, dependendo do desempenho dos estagiários, as pessoas que estão lá com a gente, tem oportunidade. Fiquem de ordem. Eu brinco com os alunos até que o processo, como você falou, é um processo de mão dupla, é uma via de mão dupla. Eu acho legal também, porque o aluno pode dizer se faz sentido ou não aquela empresa, aquelas atividades. Eu acho que é muito importante, quando a gente vai para um processo seletivo, por mais que você esteja nervoso, você olhar e falar assim, é com esse gestor que eu quero trabalhar? É nessa empresa? É esse estilo ou não? É, porque lá você já teve ideia, né? Por exemplo, vocês falam, nossa, o JP é fantástico. O JP é uma pessoa muito legal. O JP deve ser o melhor líder de equipe que tem, né? Cara, você fala isso, mas foi... Não foi isso, mas foi quase isso. Pelo menos a honestidade estava aqui, né? Tipo, no processo de voluntário, a gente não só se conheceu ou soube como você ia trabalhar, mas a gente também formou uma amizade muito legal. A gente até ia para a academia junto. A gente ia para a academia junto, gente. Então, assim... Olha só, atividade física. É, quando a gente entrou para o... Porque eu odeio a academia. Era terrível. Tipo, quando a gente entrou para o estágio, eu conhecia não só o lado pessoal do JP, mas o lado que ele trabalhou, o lado profissional também, sabe? Então, eu sabia que se ele fosse para a academia de manhã, ele ia reclamar muito. E você entende muito mais a pessoa, sabe? Eu acho que para uma pessoa que está entrando hoje numa empresa, se ela já conhece o lugar, o gestor, os colegas de trabalho, essa evolução de cargo, entrando como estágio, por exemplo, saindo voluntário para o estágio... É porque você também evolui, né? Você evolui ali dentro. Então, eu acho que evolui mais rápido também. E você fortalece o vínculo entre você e a empresa, você e o gestor. Sim, que é o principal hoje em dia, né? É, exatamente. E o que é mais difícil também, creio eu. Sem dúvidas. E por falar em experiência, a gente também tem uma outra convidada. Isso é novidade. Você só vê aqui, uma nova convidada do nada. Não tem em outro podcast por aí. É só a Smart Coruja. Então, a gente tem uma outra convidada, que é a Gabi. A gente vai ter a Gabi, ela vai entrar aqui com a gente para conversar um pouquinho também sobre essa experiência com diversidade. Vocês vão ver, tem uma troca aqui ao vivo, tá, gente? É normal, acontece. Essa troca é assim mesmo. Porque a gente faz tudo ao vivo aqui. Até na câmera aberta, pode mandar lá, Miri. A câmera aberta, você está vendo? Já tocamos. Vocês nem perceberam. Não é? Você percebeu? Foi muito rápido. Não reparei. Não reparei. Nem o Miri reparou e falou. Nossa, outra pessoa já... É assim que funciona. Então, nós temos a Gabi. Gabi, o dia que você entrou agora, tudo bem com você? Tudo bem, gente. Você estava esperando ali do ladinho, só vendo, né? Estava. Estava legal, escutando a gente. Estava. Aí, ó. Se ela achar legal, então você vai achar legal. Já deixa o like aí no nosso podcast. Valeu. Bom, Gabi, se apresente para o pessoal. Fala quem você é, de onde você vem. Conta quem você é. Bom, meu nome é Gabriela, mas eu vou me chamar de Gabi. Eu tenho 24 anos. Eu sou formada em Direito. Direito? Então, eu sou advogada. Hum, olha só. Mas eu estou cursando administração, então, pela PUC Minas EAD. E agora eu sou estagiária de Diversidade e Inclusão Brasil lá na Flex. Caramba. Então, a mudança das coisas aí... Eu acho que eu preciso fazer mais coisas na minha vida. Eu, aparentemente, não vou parar tão cedo, então. É, nossa, relaxa, filho. Relaxa que nunca, nunca. O resto da vida estudando. Nossa. O que é esse comitê? Então. Como que é o nome? É Diversidade e Inclusão. Diversidade e Inclusão. Como que funciona? Na verdade, lá é uma área, então, do RH, que a gente trabalha com diversidade, equidade e inclusão, que são três pilares corporativos. E aí, a Flex aqui no Brasil foi pioneira neste ramo, que criou seis comitês de diversidade. Que são os comitês, então, de raças e etnias, comitês de mulheres, comitês de pessoas com deficiência ou pessoas com diversabilidade, que a gente chama. O comitê LGBTQIAP+, gerações e vulnerabilidade social. E mulheres, muito importante. E mulheres. Então, a gente criou, aí, em 2018, os seis comitês de vivência. Então, são grupos para que as pessoas, os colaboradores, né, todos tenham a oportunidade de participar. É uma espécie de voluntariado. Então, as pessoas podem ter conexão com esses pilares ou podem estar querendo conhecer um pouquinho mais. E, através disso, a gente tem muitos eventos, tem meios direcionados para essas questões. E aí, agora, a gente tem uma área específica que trabalha atrelado, também, às métricas globais da corporação. Caramba. Então, é um ponto muito importante. É complexo. É complexo. Porque não é só abraçar a diversidade, mas ter os objetivos ali disso, né? Sim, exatamente. Nossa, é complexo. E aí, a gente tem, então, um processo, aí, de diversidade e inclusão. Então, o que é a diversidade? A gente entender que o outro, ele é um ser plural. E, quando ele tem a nossa conexão, então, a gente vai criando essas conexões ao longo da vida, a gente tem que fazer o quê? Então, a diversidade é eu convidar vocês para a festa. E a inclusão, vocês chegarem na festa e falarem, olha, eles são meus amigos. Eu convidei eles para participar com a gente. Entendi. Então, isso é muito mais do que eu dizer que existem os pilares. Eu nunca percebi isso. Essa diferença. Eu também nunca tinha percebido, não. Eu acho que tem equidade. Equidade. Sensacional. Eu deixo a palavra para você. Gente, você já participou antes, você sabe que vira e mexe, eu descubro coisas novas no podcast, eu fico, não. Daí as pessoas falam, não, não é possível. Como assim, você não sabia disso. É, tipo, não é possível, mas é assim mesmo, tá? Tipo, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu falo, nossa. Não, não, mas é normal. A gente está aqui para trocar conhecimento, tá certo? Que legal. E quais são esses eventos que tem? Então, olha, no geral, a gente tem alguns meses, que são os meses direcionados aí para esses comitês. Então, por exemplo, a gente iniciou ontem, então, um mês de gerações. Então, a gente tem um mês repleto de eventos, sejam presenciais, sejam online, onde os comitês têm a possibilidade de explorar algumas ações e de trabalhar efetivamente tanto a parte do conhecimento, mas a vivência, que é uma parte muito importante. Então, a gente tem esse mês, por exemplo, a gente vai ter alguns eventos aí de vulnerabilidade social. Então, a gente une também com a questão de responsabilidade, de doações para a comunidade. Então, a gente tem alguns meses ao longo do ano que são direcionados, mas os comitês funcionam justamente para ter essa vivência o ano todo. Então, é como se a gente planejasse a festa o ano inteiro e tivesse realmente a atenção para que as nossas pessoas, então as pessoas que fazem parte da nossa organização, terem essa atenção, se sentirem pertencentes, que é algo muito importante também. Isso é algo que eu acho que as pessoas estão buscando aquela vez mais também, né? Com certeza. Lá no Carreiras, porque é algo que a gente comentou, a gente teve um workshop lá no Liga ontem sobre o one-on-one e é algo que a gente comentou muito, o sentir parte daquele todo. Tem pessoa que não se importa? Tem. A gente sabe que tem. Tipo, é só entrar, trabalhar, ir embora e tudo bem também. Não tem neura nisso. Mas, a maioria não. A maioria gosta de se sentir parte daquele todo. Porque eu sei que é horrível você, sei lá, tá trabalhando em um lugar e você se sente, sei lá, só um número ali e não faz parte de nada e deixa de canto. Não, isso faz diferença. Faz diferença. Você vê o resultado final, você fala, ó, aquilo aí fui eu que fiz e a empresa sabe que fui eu que fiz. É, não, e até do seu desempenho, das pessoas te conhecerem, dos resultados que você produz, quem é você, quem é você na fila do pão que a gente brinca, é isso mesmo, é importante. A pandemia, ela trouxe esse, daí eu tô falando de algo físico, né, de presença. Eu entrei um mês, eu tava dando de casa de novo, em home office. Provavelmente vocês não me conheciam. O pessoal do marketing me conhece porque a gente tem esse acesso. Então agora a gente vai se conhecer depois de dois anos e isso faz a diferença. Quem é a Patrícia, quem é o escritório de carreiras, o que o escritório de carreiras faz, o que o Liga, eu sempre ouvi muito por conta dos alunos, porque nas mentorias, quero participar do Liga, então isso aproxima, né. Eu vou ficar feliz. É, com certeza, pode ficar. Pode ficar, pode ficar. Você? Sim. Você falou pra ela? Não pra ela, mas... Então eu não conto, eu tô falando desse pessoal que eu não conhecia. Não, são alunos muito interessados. Então acho que assim, você fazer parte, vestir a camisa, faz toda a diferença dentro de um processo de estágio, como colaborador, como aprendizagem. Isso vai apoiar no seu desenvolvimento dentro da empresa. Fica o meu pedido pra Patrícia, então eu preciso de voluntariado pra parte de comunidade, tá? Pra me substituir no caso, né? Não, é porque você já é estagiário, né? Não é mais voluntário, então já cresceu um pouquinho. É, é. Olha, você cresceu tão rápido. Um orgulho, né? Um orgulho. Então, pode mandar, tá? Se alguém quiser ir pra área de comunicação, pode mandar que a gente topa. Bacana, bacana. E eu acho que é muito legal também, voltando ao papo de diversidade e inclusão, que é algo que a gente tava conversando até lá na nossa equipe de comunidade, né? A gente tinha, a gente tava em quatro, em quatro homens. Sim. Eu ia falar isso. Aí eu falei, gente, eu não tô aguentando mais vocês. É. É brincadeira, né? Falar dessa maneira, mas eu, eu... Não era brincadeira, ele falou mesmo isso. Eu precisava chamar alguém, seja voluntário ou estagiário, que fosse do sexo feminino. Eu precisava. Então, tipo, por que precisava? Primeiro porque eu gosto da ideia de, tipo, também incluir esse pessoal e que eu sei que na área de tecnologia, ainda mais, acaba sendo um pouco mais difícil. Sim. Então, quando eu tava procurando estagiário, eu falei, não vai ser ninguém que não seja do sexo feminino. Aí o pessoal, ah, mas e se não encontrar? Não vai ser. Se não encontrar, eu vou encontrar em algum momento. Em algum momento a gente encontra. Demora, acho. Pode demorar? Demorou bastante. Mas a gente encontrou alguém que tava disponível pra aqueles desafios, que era pra parte de eventos, né? Sim. Que entrou a Alessandra. Então, foi isso. Isso é equidade. É quando a gente dá oportunidade. Por exemplo, a gente aqui está falando de sexo masculino e feminino. As mulheres entraram muito mais tarde na área de tecnologia, nas áreas de engenharia. Consequentemente, a parte técnica talvez não esteja pronta como vocês esperam. Mas eu acho que o desafio de um líder é exatamente esse. A provocação que a gente tem que trazer à mesa para os líderes é exatamente essa. Vamos trazer alguém e vamos formar. Porque aí eu trago um outro item, competências comportamentais, ó. Eu lembro até que eu falei no podcast aqui de vocês. A gente tem algumas competências na frente. Por quê? Não sei necessariamente, talvez geneticamente tenha alguma resposta, mas a gente tem algumas habilidades que talvez os meninos... Que talvez não, isso já é comprovado cientificamente. Que os meninos não têm. Então, eu acho que a gente pode fazer esse equilíbrio. Vai dar um pouco mais de trabalho, às vezes. Tem que ter. Na parte técnica, pode ser. Mas o resultado... E o pior é que antes até o pessoal conversava sobre isso, na parte técnica. Eu falava, gente, é o seguinte. Tem muita mulher que está programando infinitamente melhor que um homem. Exatamente. E até está custando mais caro. Então... Hashtag fica dito. É esse, entendeu? Então, tipo, às vezes o pessoal falar que está mais difícil. Sim, está mais difícil até porque elas já estão muito bem empregadas. Só que tem que fazer aquele esforço. Tipo, vai ter que ir porque... Eu não sei. Precisa. Eu acho que precisa ter um equilíbrio ali. Porque as ideias são diferentes. Ideia, quando a Alessandra traz, é diferente de quando a gente estava trazendo. Com certeza. E até a questão da opinião, por exemplo. Porque eu acho que é vivência. Sim, a vivência. A pessoa traz consigo uma bagagem que é a vivência. Muito diferente. Tem o que a Pathy acabou de dizer, que é exatamente isso. Essa é a ideia. Então, a gente tem outras competências envolvidas. Mas a vivência faz com que a gente tenha uma troca que tenha muito mais inovação. Exato. Que é um ponto. É isso aí. É a inovação. Que é o ponto. É igual, por exemplo. Recentemente, na sexta-feira passada, a gente estava montando os slides do onboarding. E aí, terminei, mostrei para o frango, ficou bom, lanterna, ficou bom. Aí, chegou a ler. Não, faz tudo diferente. É porque a gente olha. É assim mesmo. A gente olha ali e fala, está tudo certo. Ela, não, mas a fonte está do tamanho errado. E a gente olha. Como assim está do tamanho errado? É outra percepção. E às vezes, assim, é como ele falou. A mulher, ela tem uma visão muito melhor. Sabe? Ela enxerga coisas de um jeito muito diferente. Por causa da vivência. Exato. Não tem segredo. É por causa da vivência. Ponto. E é assim, é incrível mesmo. Muitas vezes, a gente, todo mundo está concordando com uma coisa. E ela chega e fala que a gente está errado. E ninguém percebeu. É isso aí. Geralmente, eu concordo com ela. Normalmente, eu também concordo com ela. E quem ganha? O grupo. Sim, exatamente. O estonágico, né? É que cresce. É que ninguém sai perdendo. Ninguém sai perdendo. Com certeza. E eu lembro também. Não sei se você vai lembrar. Eu falei assim, a gente precisa trazer alguém do sexo feminino. E a gente vai ter que trazer alguém do grupo LGBT também. Sim. Porque são todas as letras. Mas, pessoal, me desculpa. São muitas letras e eu não consigo decorar nem o LGBT. Então, eu sou péssimo, né? Eu sou um péssimo representante. A gente vai trocar o JP. É. Eu sou péssimo representante da comunidade. Mas, por quê? Por causa da vivência também. Não, com certeza. Todos os pilares. Então, a gente elegeu aqui seis. Por exemplo. Mas, existem outros pilares aí ao longo da corporação. Todos os pilares trazem uma vivência diferente. Que eu acho que é o final que conta. Porque a resolução de um problema, por conta da vivência de pessoa, vai ser diferente do seu. Com certeza. Então, isso, pra mim, é o que conta muito. A gente precisa resolver o problema X. Esse aqui é o problema. A gente traz, às vezes, a visão lá do nosso dia a dia. E que, às vezes, pode ser meio quadrado. Entendeu? Mas, a pessoa, por conta dos desafios que ela passou, por conta que ela teve que estudar de uma maneira diferente, porque ela tem uma dificuldade e tal, estudou de uma maneira diferente. Igual, eu sou muito lerdinho, gente. Muito lerdinho. Então, a minha maneira de estudar é totalmente diferente de sua, que você pega mais fácil que diferente do frango. Por exemplo. O frango que é um menininho nosso lá, né? Que o frango, ele pega tudo fácil. Enfim. Inveja do frango. Então, tipo, tudo isso, junto, pra gente resolver o problema, acaba, tipo, ah, o nosso problema é como fazer o evento mais rápido. A gente conseguiu, por causa da Alessandra lá, por exemplo, né? E também de algumas coisinhas minhas, tipo, ah, não, corta aqui, muda pra lá, traz aqui. Enfim, tudo isso conta pra gente resolver o problema diferente. E eu acho que é algo que o pessoal procura lá no Carreiras, cada vez mais, né? Resolução de problemas, é isso aí. É isso aí. Você trazer diferentes, e assim, a gente tem muita demanda das empresas, hoje a gente divulga nossas oportunidades, a gente não coloca mais sexo masculino ou feminino, a gente deixa aberto. A área de tecnologia é uma área que tem baixa, primeiro, tem dificuldade na busca de candidatos, e consequentemente, um baixo número de mulheres também. Então, as empresas vêm buscando aumentar esses números. Tá aumentando também, né? Vem aumentando, mas ainda tá muito longe, tem muito trabalho a ser feito. Acho que quem está na linha de frente, como gestão, como liderança, tem que puxar. Que é o que o comitê acaba fazendo, no caso da Alessandra. Isso, exatamente. Então, a gente tem aí essas múltiplas ideias, né? E agora a gente tem conexão de gestores que realmente acreditam que a função do líder é indicar o caminho. Isso não significa que o caminho esteja todo pronto. Então, as pessoas vão colaborar pra esse desenvolvimento, e a gente consegue, isso é comprovado no dia a dia, que graças a isso e esse impulso aí dos embaixadores e tal, a gente tem outras formas de fazer todas as coisas que a gente acreditava antes que tinha uma forma só. Que legal, né? E agora uma dúvida nessa questão, até pra vocês duas aí responderem, que é, eu acho que às vezes a pessoa pode ter até um medo de falar alguma coisa do que ela é, ou alguma dificuldade que ela tem numa entrevista. Porque a ideia é, ah, vou passar o que é bom. Vou passar a visão boa. Então, tipo, por exemplo, é que eu não passei muita entrevista. Teve algumas. Mas, pra mim era, eu não podia demonstrar, sei lá, que eu sou gay, entendeu? Então, isso era um, até preconceito comigo mesmo, durante uma entrevista. Aí, eu acho que se a pessoa tiver liberdade, pode ser bom também na entrevista. Não, com certeza, e a gente tem, então, a parte... Até porque se a empresa não apoiar, mano, sai dessa empresa. Não, com certeza, hashtag fica a dica, passa... Esse é o primeiro crivo, quando eu falei, é uma via de mão dupla, o que é importante pra mim? Pra mim, tá? Se é importante respeito, a minha escolha sexual, que é o mínimo... Que é o mínimo, é o respeito. Exatamente, aqui não é o meu lugar. Já parte pra outra, fica a dica mesmo. É aquele negócio, né, você escolhe a empresa e a empresa te escolhe. Se a empresa não te respeita, não tem nem o porquê você continuar ali. Exatamente. E isso começa do início. Então, a gente tem uma vaga, sim. Como vai ser conduzida essa vaga? Qual o que a gente diz, né, que são os vieses inconscientes? São coisas que a gente pensa automaticamente. Seja pela formação, seja pela nossa vivência. Então, o círculo social, isso tem que acabar. Os vieses, eles precisam ser encerrados. Pra que a gente tenha a oportunidade, então, de conhecer pessoas que pensam diferente e que se sintam de forma diferente, que falem, olha, eu sou assim. E seja bom. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Mulheres. Mas, imagina como a gente é tratado no mercado de trabalho, ainda. É, que a gente teve até o podcast, se você não escutou esse podcast, escute, que é das mulheres no ambiente de trabalho. Vou pedir já pro pessoal do Facente Play deixar o link pra vocês assistirem, vai ser mais fácil, é só clicar. Mas, termina esse, depois você assiste outro, tá? Que a gente comentou sobre isso. É, que é a questão, tipo, tá, a mulher, nossa, vai ter o, vai ter o seu filho e tal, e muitas empresas têm esse preconceito já. E que a gente até, eu aprendi nesse podcast, a questão do licença maternidade, não só pra mãe, mas pro pai também. Eu falei assim. Existe agora. Na minha cabeça, era tipo, não, o pai tem que trabalhar mesmo. Aí, o pessoal falou, não, mas, você pode ter esse pensamento, mas é importante o pai estar lá com a mãe pra ajudar. Eu falei, caramba, faz muito sentido. Então, tipo, tá vendo? Era uma vivência que eu tinha, tipo, mais parado. É uma coisa que eu também não sabia. Entendeu? Não sabia? Não sabia. Então, cara, você viu como faz sentido? Faz, faz muito sentido. Tipo, pô, a mãe tá lá, só que ela precisa de ajuda, mano. Tem muita coisa a fazer. É um filho. Eu tô lá, tô de mamar, acabo de beber isso pra me ajudar. Porque depois tem que trocar, enquanto eu tô descansando, dali duas horas, tem mamar de novo, gente. É, e as perspectivas, elas mudam. Então, por exemplo, a gente tinha licença maternidade e paternidade, mas isso foi o caso de um casal ou um afetivo. Ambas são mães ou ambos são pais. Como que a gente chama? Então, a empresa, ela tem que estar preparada pra esses tipos de situações diversas, porque as pessoas vão reivindicar. Elas têm esse direito. Então, as pessoas são diversas, eu reivindico algo que, às vezes, na minha vivência, então, a equidade, eu preciso disso. Então, você tem que estar pronta, a empresa tem que estar pronta pra receber essas ideias, né, receber essas questões e resolver. E aí, a gente tem, então, um ambiente muito mais inclusivo, né? Não só diverso. Caramba. Nossa, eu realmente achei muito interessante. Eu falo, cada smart coruja, você aprende mais coisa, mano. É muito bom. Mas, gente, antes da gente encerrar, eu queria perguntar uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente tá falando agora, que é, por exemplo, vamos supor, a pessoa foi lá, passou na entrevista e entrou com o estágio. Então, tem tudo a ver. Não, falei na entrevista, tem tudo a ver. Voltamos um pouquinho do que a gente tava falando antes. Assim, ok, você passou. E depois, como você se porta logo após entrar numa empresa? Tipo, qual que é o primeiro passo, na opinião de vocês? Ao meu ver, é dedicação. Mas eu acho que, assim, ponto fundamental, como a gente fala, eu sou muito da visão, é uma via de mão dupla. Então, assim, de nada adianta eu, como estagiária, me esforçar loucamente, sendo que eu não tenho feedback. Então, a empresa, por mais que você não tenha como empresa um processo totalmente estruturado de feedback, one-on-one, por exemplo, faz o seu, faz dentro de casa. Você tem uma pessoa, eu vi que você comentou, ah, ele entrou como voluntário, agora ele é um estagiário. Pô, você ser um presente, né? Você desenvolveu um jovem, né? E ele vai ter você o resto da vida na jornada dele. Coraçãozinho, coraçãozinho. Entendeu? Coraçãozinho. Que coisa fofa. Isso é muito bacana. Então, acho que é uma via de mão dupla. A gente, como estagiário, como aprendiz, tem que se dedicar e tem que ser sério no que a gente tá fazendo, né? Ético, enfim, responsabilidade, procurar se desenvolver ao máximo. Meu gestor não me dá feedback. Ok, pergunte, então. Então, peça, né? Eu acho que esse é um ponto aí diferencial. Sim, com certeza. Então, eu também seguindo o que a Pathy comentou, o ambiente também você sente como ele funciona. E quais são as competências que você pode atribuir. Então, por exemplo, eu vim de uma área extremamente quadrada, né? Eu vim do direito. Então, assim... Extremamente. É, pra eu chegar em outra área, eu precisei ter a primeira oportunidade de alguém ouvir e falar, ah, pode pensar diferente. Eu não vou restringir. Então, o ambiente acaba com que a gente tenha essa flexibilidade, que é algo muito importante hoje em dia, né? E a gente acaba sentindo também, com o apoio e tudo mais, como que a gente consegue se comportar no lugar. É, é algo mais natural, assim, se a gente tiver a abertura, tiver esse mindset, a gente tem essa possibilidade. Que eu acho que é o que a maioria, hoje em dia, pelo menos, que eu vejo, que busca, né? Essa abertura de poder conversar e entender, tá? Você quer o que de mim e se eu posso oferecer ou não. Até é legal no estágio e aprendizagem, tem prazos, né? Pra serem cumpridos. Aprendizagem, dois anos, estágio, dois anos também. Então, assim, vou deixar pra pedir feedback dois dias antes de ser. Não, né? Não. Então, assim, planejamento de carreira. Periódico. É, periódico, assim. Isso é uma coisa que o pessoal não tem noção ainda. Não, eu recebo alguns alunos e eu vou dando dica. É. Patrícia, será que eu vou ser efetivado? Falei assim, não sei. Como que tá lá o relacionamento? Tem que perguntar. É, tem que perguntar. Porque, às vezes, o aluno se coloca na posição reativa, né? Sim, sim. Deixa eu aguardar. Não pode aguardar. Tem que ter uma posição mais proativa. Que é uma coisa que eu ensino vocês desde o voluntário, né? E, na sua opinião, JP, dá essa dica pra quem é gestor aí também. Ai, é isso aí. Você é líder. Porque, assim, eu falo porque ele faz isso com a gente e eu não sei como é que eu faria se ele não tivesse feito. Sabe? Então, por exemplo, dá essa dica aí pra todo mundo que tá assistindo. Qual do que? Eu não entendi a pergunta. Como portar quando alguém entra? Ah, entendi. Bom, primeiro, seja legal. Eu acho que é muito importante. Vejo, a questão de ser legal é se comunicar bem. É uma coisa que eu prezo muito em todo mundo da minha equipe lá. Pode ser que alguém se comunique e trabalhe bem? Pode. Só que pra trabalhar comigo, eu acho que a comunicação tem que ser muito boa. Como que a pessoa se comunica? Não precisa ser por voz, muitas vezes. Mas, tipo, nem que seja por texto. Ou pelas ações que ela tá fazendo que demonstre muito bem aquilo que ela quer e onde ela quer chegar. E não ter medo de ser transparente. Cara, eu errei? Errei. Tudo bem. Como a gente pode melhorar isso? Porque no nosso caso lá do Liga, né? O que eu acho muito legal é que tá dentro da Facens. É um ambiente que a gente trabalha com projetos grandes e tal. Sim, a gente tem o SBT como parceiro. Mas, ao mesmo tempo, você... É uma filosofia nossa. Você tem a oportunidade de errar. Então, isso que eu acho muito legal lá. Por estar dentro da Facens, por, às vezes, ser a primeira oportunidade de estágio, a primeira oportunidade de emprego de muitas pessoas ali. Você tem a oportunidade de errar. E, com isso, não só errar e acabou aí. Errar e aprender. Que eu acho que é o principal. Então, ser transparente. Que é uma coisa que eu, na minha liderança, eu gosto muito de passar o feedback pro pessoal. Tipo, ó, isso aqui não foi muito legal. Vamos tentar melhorar daqui pra frente. Senão, vai acabar sendo ruim. Em algum momento. E a pessoa também ser transparente comigo e falar... Esse caminho que você fez, falou comigo. Ou de projeto que você me colocou, não gostei e tal. Porque é importante. A gente precisa saber. Com certeza. Às vezes, eu coloco você no evento e que você odeia participar de evento. E você nunca falou pra mim. Empatia. Eu odeio participar de um podcast. Entendeu? Você tem que ter empatia pelo outro. É. Pra mim, é muito importante isso. Então, é importante você me falar o que está indo bem e tal. E que, às vezes, a pessoa tem medo. Alinhar expectativas. Exatamente. Esse é o ponto. Porque não precisa ter medo. Gente, é um trabalho. Então, tipo, se você não gostar, tem muitos outros. E se o seu gestor não gostar também de você, é importante ele ir avisando. Não chegar e falar, cara, tchau. 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 Isso, eu acho que já ultrapassou, é das antigas, esse tipo de gestão. E você ter confiança. Tipo, ele vai te avisar o que você pode melhorar. Vai te dar os toques. Não só pra esse emprego que você está agora. Mas também qualquer outro. É essa a dica que eu dou aí. Faz sentido? Faz bom. Faz certeza. Nossa, tudo bem. Tudo bem. Bom, como eu sempre falo, antes de eu ir pra minha frase, que é pra gente caminhar pro final, eu queria colocar um adendo aqui, que eu acabei de esquecer de agradecer a Amanda. Então, Amanda, muito obrigado por ter participado. Obrigado, Amanda. Valeu, Amanda, tá aqui do ladinho. Obrigado, Amanda, tá? Eu não falei, mas obrigado por ter participado aqui com a gente do podcast, valeu. Todo o papo que a gente teve com a Amanda também foi muito bom, né? A gente teve a transição aqui, mas a Amanda ainda está aqui. Então, Amanda, desculpa e obrigado. Valeu, tá? Bom, eu falei pra câmera, mas obrigado, tá? E tudo que é bom, o que eu sempre falo, todo podcast dura pouco. Uma hora não é tão pouco. Ah, é pouco. A gente poderia ficar horas aqui, né? Com certeza. Tem outras transições e conversar aqui. Morrendo de falar. Então, dá pra falar um monte de coisa ainda. Mas, isso é uma desculpa pra vocês voltarem aqui com a gente. Com certeza. Tá? Voltem sempre que vocês quiserem, puderem. Se vocês tiverem algum outro assunto, algum outro evento. Com certeza. Voltem, porque a gente gosta de conversar sobre profissão. E ainda tem muita dúvida pra tirar, viu? Ah, é óbvio. Com certeza. E também, porque dinheiro é bom, eu adoro dinheiro. Boa, sucesso. A profissão traz dinheiro. Eu amo dinheiro, tá? Eu gosto muito de bater esse papo. E, nossa, a gente vai bater um papo disso também, né? É que eu não sei quando vai sair o podcast, tá tudo assim, mas olha, spoiler. Vai sair antes de spoiler. É quase de spoiler de algum assunto. Enfim, pessoal, vamos lá. Gabi, muito obrigado por ter participado. Manda o seu recadinho final pro pessoal. Se você quiser dar alguma dica aí final, enfim, agradecer também. Com certeza. Bom, pessoal, ó, a gente tá de portas abertas aí pra vocês. Tem muita oportunidade rolando. Tanto eu como a Mandinha entendemos esse convite. Então, a gente tem essa possibilidade aí de estar se conhecendo e de se atentar e conhecer coisas novas, como a gente conseguiu conhecer hoje. Olha só. Muito bom, né? Muito obrigado. Patrícia, não, Gabi, pode sempre, tá? Patrícia, você que é lá de casa. Obrigada pela oportunidade. É que eu agradeço. Valeu, valeu pelo bate-papo. Acho que é só deixar aqui o caminho aberto pra vocês, tanto pro Fit Flex, pra gente se conectar mais aí dentro da plataforma de carreiras e pros alunos, ex-alunos, enfim, comunidade como um todo. O escritório de carreiras tá aberto pra gente falar sobre trilha, jornada profissional. E, ó, eu acho que não são todos os alunos que conhecem. Não conhecem. Então, o que que é o portal carreiras, antes de a gente encerrar? O que que é e como acessar também, que eu sei que é uma abinha diferente lá, não é no site da Facen, né? É no site da Facen. É no site. Aí, eu tô tudo errado, tá vendo? Eu também não sei. Nem ele sabe como acessar. Nem eu sei. Nem eu sei. Tá dentro lá do site da Facen, em serviços, enfim. Então, consegue acessar com facilidade. O acesso é o mesmo do Canva, então super tranquilo também. Patrícia, tô com dúvida, não consegui acessar. Patrícia.cardoso.br O que que a gente oferece? Todos os serviços voltados para carreira. Quero falar sobre currículo. Quero falar sobre LinkedIn. Quero falar sobre simulação de entrevista. Tem que estar preparado pra uma entrevista. Vem com a gente, que a gente apoia. Então, o que vocês imaginarem, jornada profissional até transição de carreira, podem nos chamar. Estamos à disposição. Eu preciso primeiro saber onde que é lá na Facen. Não, online. É só online. É só online. Contudo, quem quiser atendimento presencial, em geral, eu atendo na biblioteca. Mas daí eu marco. O que que eu peço? Agenda dentro da plataforma e a gente marca um horarinho e super tranquilo. Uma horinha. É isso aí. Sensacional. Eu vou marcar pra atualizar meu LinkedIn. Tá bom? Importante. Isso a gente fala de empregabilidade. Exatamente. Você tem que colocar os seus resultados. Quem é da área de tecnologia, GitHub. Quem é da área de arquitetura, Behance. Nossa. Assim, portfólio. Cadê o portfólio? Nossa. É isso aí. Precisamos. É isso aí. Tá no YouTube. Pessoal, que conversa sensacional. De verdade mesmo. Não esperava que dava pra absorver tanto conteúdo em uma hora. Em uma hora. Meu Deus. Gente. Gostou de participar? Nossa, eu adorei participar. Você quer voltar mais vezes? Eu não vou mais embora. Ah, meu Deus. Você é muito bom. Pessoal, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Foi sensacional. Até pela sua presença. Você tá sempre aqui, né? Ah, já. Mas foi sensacional a conversa. Obrigado, Amanda, mais uma vez. Foi muito bom. E pra quem tá assistindo aí de casa, não esqueça. É o momento. É o momento. Vai ter que ser seu momento esse agora, cara. Pessoal, pra você que tá aí de casa, não esqueça de compartilhar o Smart Coruja pra todos os seus amigos que estão procurando emprego. Grupo de família. Grupo de família. Grupo da escola. Onde só tem aquelas figurinhas de bom dia? Exatamente. Manda o link pra lá. Manda alguma coisa que pode agregar. Se você conhece algum amigo que tá procurando emprego, ou até mesmo você que tá querendo trocar de emprego, já tá em um emprego, tá buscando, compartilha aí porque tem muita informação. Tem um emprego também? Pode compartilhar pra gente. Com certeza. Ou no Carreiras. É, no Carreiras pode. Até mesmo o próprio gestor, né? Que tá... Pera, calma. Deixa eu te explicar. Tem um emprego no sentido de a gente pode mandar pro Carreiras, tá? Divulgar no Carreiras. Não que eu queira sair do meu emprego, não é isso. Quero deixar bem claro isso. É interessante até pro gestor, né? Você conhece algum gestor? Manda pra ele que ele também pode aprender algumas coisas com o nosso poderosíssimo JP. Ah, nossa. Não é mesmo? Pra pessoa que tá entrando, acho que toda a informação daqui é válida pra qualquer pessoa. E, com certeza, se você tiver alguma ideia, sugestão, crítica, opinião, quer participar com a gente, deixa aqui no comentário, manda uma direct lá no Insta Facens, corre atrás que a gente dá um jeito, tudo bem? Até hoje a gente só dá jeito, assim, tipo, a pessoa tá alugando, não, chama ela, a gente vai dar um jeito. É assim que funciona. Nem que seja pro cu da coruja, mas dá um jeito. Sem dúvida. Bom, nosso Smart Coruja é uma produção diretamente do nosso Centro Universitário Facens. Nossa, agora... Muito, muito obrigado. Fazer a voz grossa, assim. Diretamente do Centro... O Smart Coruja é uma produção diretamente feita do Centro Universitário Facens. Olha, mandou bem. A Elis tá felizíssima agora. Eu tô vendo ela sorrir por trás das câmeras agora. Você tá vendo? Eu também tô vendo. É, então. Enfim, pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. É isso, então. Muito obrigado ao meu novo host. Você gostou mesmo? Gostei. Tá. A gente vai ter outras pessoas, mas eu achei legal também. Parabéns pelo podcast aí. Obrigado. De nada. É isso. Muito obrigado a todos vocês que participaram e assistiram. assistindo a gente. Compartilhe com todo mundo no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do rolê de final de semana. Tamo junto é nós. Não esqueçam de assistir os outros também que a gente gravou. Um beijo, um queijo. Até o próximo podcast aqui no Facens Play. Tchau. Esse podcast é uma realização do Centro Universitário Facens. Saiba mais em www.facens.br.